Vamos lá, continuar aqui nossa história da Homura no Shinobi Girls Hearth. I sacrifice myself. Tá bom, pai. Homura aqui. Osho e osho. Oxe. Açoe! Açoe! Amai ne! Vai então! Fizou! Caraca! Rumora! Olha essa rumorinha! Olha essa rumorinha! Pronto! Você acha pouco, né? Você acha pouco! Não! Nossa! Que pingada violenta! Homorati! Você não é rumorati? Vem cá rumorati! Está falando da mesma coisa! Está falando da mesma coisa! Que merda hein chique! Deixa eu finalizar aqui! Será que todo mundo já viu essa cassina aqui? Então vamos pular! Olha de novo! Nossa! Mas eu queria usar a Criston Rumora! Vai copiar o truque do chapeuzinho dela hein! Olha de novo! Não sei como é que ela faz isso! Ela está com a mão assim! Olha como é que ela está com a mão! Ela está com os braços cruzados! Os peitos estão todos parados! Mas ela se moveu um pouquinho! E a física do peito foi tão pulgada! Que entrou até no braço dela! Ai meu Deus do céu! Que errado! Estou falando com vocês! Esses vídeos aí! Meu! Vai cair todos em plano amarelo! Hum! Leva 3 alguma coisa! Ok! Ok! ! Para Burning, O Papa, O Papa! Goodなら! Super! Super! Cold! igare! Sonia! Super! Super! Seria! Super! Mano! Super! O que é que ele tá? O melhor personagem desse jogo é o que ele tá. Eu não sei se existe uma personagem melhor do que o bebê tá. Nossa, eu tô achando bem, ai. Cadê o bebê tá? Bebê tá, bebê tá, cadê o bebê tá? Toma. Tô travando. Calma, 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 calma. Hoje... Cadê? Vai lá. Bebê tá. Vou bater no seu bebê tá, hein. Eu vou bater no seu bebê tá. Vem cá, vem, vem cá, vem. Vou até virar aqui. Opa, dá uma olhadinha. Cadê ela? Não é ela aqui. Toma, vai tomar. Toma. Calma que eu não... Eu não fiz na série, não. Vem cá, vem. Ela não corre. Aí, pronto, vem. É muito apelão ou sacerdote que você arrumou? Tá, esse negócio é bom de novo. Como, mano? Não tem como. Essa aqui pegou uma mão dela e entrou aqui nas tetas. Entendeu? A teta direita dela. Eu tô tirando ar? Tô nem apanando. Tem mais um? Ou não? Acho que é mais um, né? Ah, é esse mesmo. Caruga. Acho que não me amassei. Caruga. Caruga. É, arrumuração. Nossa, não vai dar? Como é que cara que eu não consigo fazer o... Ah, caralho. É isso. Caraca, cacete. Estou mais um... Não, não vai dar. ... Não, não vai dar... Tá morreu, não tá respirando. Falei que enfiou a mão no mundo. Tá, acabou. Acho que é o último, normalmente é 5. Essa musiquinha, a musiquinha, tá, 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 tá. Ah, o Ricardo Gatlin parece que me deu almost. As piadas da, 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 da Ricardo Gamon é horrível, é horrível, é uma bosta. É, tem que ter um pouquinho de fé em você mesmo, né. Ela, eu acho que ela vai fazer uma coisa que seja, é, que ela acha que é engraçado. Um momento, eu posso fazer isso, eu posso realmente fazer isso. Pessoal, olha isso. Tá, todo mundo tá no Ninja 1. Vamos ver os negócios com média dela, vamos ver. Qual todo mundo tá olhando pra mim? Blanket, não sei nem o que é isso, não. Blanket, não sei nem o que é isso, não sei nem o que é isso, não sei nem o que é isso. Então, eu fui pra baixo e eu peguei todas as minhas, as minhas seis espadas. Ó, bundinha. Blanket, não sei nem o que é isso, não sei nem o que é isso, não sei nem o que é isso. Eu sou um hermitão, olha aí. Eu acho que é um cara gay, né. Esse é perfeito, esse é engraçado, eu sou a nova rainha da comédia. Olha essa bunda aí. Engraçado é a cara da Hikagi. O que é que eu vou tirar os negócios da frente? Ah, pulei. Vamos até aí, olha a cara da Hikagi. A melhor cara é a cara da Hikagi, a cara de... Que merda é essa, mano? O que que tá acontecendo comigo? O que que eu tô fazendo na minha vida? É tipo isso a cara da Hikagi. Tá, aí acabou, né? Ai, ai, ai. Vou deixar os créditos passando aí, tá? Então... Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí